Opa, e aí seus lindos, senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, pessoal, eu tô aqui pra falar sobre as criaturas nórdicas que eu gostaria que tivessem aparecido no God of the Ragnarok, tá? E se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe seu like que me ajuda muito, tá bom? E é isso, let's go! Bom, pessoal, começando aqui pelos bodes do Thor Pra quem não sabe, o Thor, na mitologia nórdica, ele tem dois bodes que voam e levam o Thor através da carruagem dele, né? Eles puxam a carruagem do Thor pelo céu E bom, pessoal, esses bodes tem nome, mas isso não importa muito O que seria interessante, pessoal, que esses bodes aparecessem durante o Ragnarok Tipo, sabe aquela batalha contra o Thor? Então, seria legal o seguinte, tipo, o Thor, ele vem, é... Pessoal, vai ter spoilers, obviamente, tá? Então, se você não quiser, não assiste, tá? Mas deixa o like pra ajudar E bom, pessoal, na batalha final lá no Ragnarok durante o jogo, o Thor, ele vem voando e pega o Kratos Na minha versão, seria interessante o seguinte Ele vir voando, porém, com os seus bodes na carruagem, né? Ele estaria em cima da sua carruagem com os bodes puxando ele Então, ele daria aquele razão de pegar o Kratos pelo pescoço Os dois começaria a tocar soco Os dois iam cair da carruagem Iam cair lá no campo de batalha, lá onde vão lutar Perdão E aí, pessoal, o Thor, ele chamaria os seus dois bodes, né? Que apareceriam ali no campo de batalha E a gente enfrentaria o Thor junto com os seus dois bodes, cara Tipo, eles não seriam muito fortes Tipo, eles seriam bodes bem grandes, bonitos e tal E o propósito que tem na batalha era simplesmente atrapalhar a gente mesmo Tipo, óbvio que eles têm a capacidade de matar a gente, né? Tipo, se você não tomar cuidado, eles vão te matar durante a batalha Porém, eles estão lá mais pra atrapalhar E, pessoal, tem uma coisa muito interessante na mitologia nórdica É que eles são uma comida infinita, assim, pro Thor Por quê? Eles são um estoque de comida infinita Por quê? É, o Thor, ele pode matar esses bodes Porém, depois de matar esse bode, ele pode comer o bode e tal Porém, com os ossos do bode, se estiverem intactos O Thor faz uma magia lá que ressuscita os bodes normalmente Então, o Thor pode ficar matando eles Come a carne deles e ressuscita eles através dos ossos Isso seria muito legal implementar na gameplay do jogo Porque, tipo, beleza A gente tá lá lutando, a gente mata os bodes do Thor Beleza Depois que a gente matou os dois bodes Tipo, durante a gameplay lá, durante a luta O Thor ia fazer um ataque que a gente ia voar longe A gente não ia tomar dano, seria só pra empurrar mesmo Né? Aí, então, o Thor usaria os raios deles E tacaria os raios dele nos corpos dos bodes, né? E ficaria fazendo, tipo, uma magia lá pra ressuscitar os bodes Então, o objetivo do jogador seria, né? Thor ia usar o escudo nele Pra ele não conseguir ressuscitar os bodes Tipo, se a gente conseguir interromper o Thor de ressuscitar os bodes Tipo, não vai dar mais pra ressuscitar eles, né? Tipo, vai dar um problema lá na magia dele Que, por a gente ter atrapalhado no meio da magia, né? Não vai dar mais pra ressuscitar os bodes durante a batalha Vai dar pra ele fazer só uma vez, né? Porém, caso ele ressuscite os bodes Eles vão ressuscitar normalmente, tá? A gente mata eles E aí, pode tentar ressuscitar eles de novo Mas aí, a gente pode tentar impedir, né? Então, cara, tipo, seria muito legal Mas também não seria durante toda a batalha contra o Thor Seria só uma fase da batalha que estariam presentes Caso a gente termine a primeira fase da batalha E eles continuassem vivos O Curtis ia matar eles na cena Porém, caso eles já estivessem mortos Ia pular pra segunda parte da batalha normalmente Bom, pessoal, essas historinhas são só pra dar um contexto, tal E bom, pessoal, continuando aqui Vamos falar do Sleipnir Que é o cavalo de oito patas do Odin Ele é a montaria oficial do Odin, tá? E bom, pessoal, ele é filho do Loki, tá? Basicamente, o Loki tinha um gigante construindo os muros de Asgard Com a ajuda de um cavalo E pra atrapalhar a construção O Loki vira uma égua Pra atrair a atenção do cavalo O cavalo segue ele e ele acaba cruzando com o Loki E assim ele engravida E tem esse cavalinho de oito patas Que depois ele dá pro Odin E pessoal, na história do jogo Tipo, pra adaptar assim Eu acho que seria legal o seguinte Falar que, sei lá, o Odin Durante a sua busca por conhecimento Pelos nove reinos Ele acabou encontrando um filhote, né? Esse cavalinho de oito patas E ele acabou pegando esse cavalo Porque viu que ele seria uma montaria muito boa Então ele acabou pegando esse cavalo E quando ele cresceu Ele se tornou a montaria oficial dele A gente também poderia juntar essa história Com a teoria do Loki do futuro Basicamente, o Loki veio do futuro, né? Pra poder modificar as coisas Pra que o Ragnarok aconteça da forma que ele quer, né? E basicamente, ele Pra poder conquistar a confiança do Odin Ele encontraria o cavalo do gigante, né? Porque, tipo, nessa linha do tempo O gigante construiu Um muro de asgas Mas ele acabou morrendo Então o cavalo dele ficou solto por aí O Loki teria encontrado esse cavalo Teria virado uma égua Teria engravidado dessa vez de propósito, né? E quando gerou o cavalinho Ele teria dado esse cavalo de presente pro Odin Pra poder ganhar a confiança dele Porém, como que a existência do Loki Era um segredo Acabou indo a história Que, né? O Odin achou esse cavalo Dessa forma que eu falei E bom, pessoal Seria legal também Se ele aparecesse Durante a batalha lá do Ragnarok O Odin montado Imagina, pessoal Uma batalha contra o Odin Com a gente Com ele montado nesse cavalo Seria muito legal Também seria legal, pessoal Se a gente não matasse o cavalo Tipo, seria legal assim, ó A gente estivesse lutando contra o Odin Com ele em cima do cavalo e tal O cavalo grandão Preto Seria muito legal E bom, pessoal O Atreus Ia perceber que O Odin estaria controlando o cavalo A partir da cela, né? Que a cela estaria enfeitiçada E estaria usando aquilo pra controlar o cavalo Aí, tipo Depois que a gente desse bastante dano no cavalo Ia acontecer do Odin Ele pegar a lança dele Enfiar a lança lá no Kratos O Kratos estaria segurando a lança lá Então, nesse momento Que o Odin estaria distraído com o Kratos O Atreus chegaria lá Cortaria A cela do cavalo Então, o cavalo sairia do controle do Odin Ele jogaria o Odin no chão O Odin ia xingar o cavalo E o cavalo sairia voando por aí Deixando a brecha Pra gente poder usar ele num futuro jogo Seria legal que ele estaria vivo, né? Pra gente poder usar ele no futuro jogo Ou a gente também teria lutado um pouquinho com ele Seria muito legal Bom, pessoal A partir de agora Eu vou começar a falar de criaturas Que estão no jogo Porém, é a mesma coisa de não estar Tá? Vamos começar aqui pelo Kraken, pessoal O Kraken Pela que ele jogou God 2 Assistiu o filme Fúria de Titãs Deve achar que ele é uma criatura grega Mas não Ele é originalmente uma criatura nórdica E nem existe na Grécia E bom, pessoal A gente tem o Kraken no jogo Um Kraken bem pequenininho Filhotinho que tá no ombro daquele anão lá Ele é o bichinho de estimação dele Ou seja, é a mesma coisa de um bicho no jogo Eu gostaria que fosse o seguinte Teria esse bichinho normalmente Porém Em alguma parte do jogo Que a gente estivesse andando junto com a freia Em um lugar Pé de um lago Ou qualquer coisa do tipo O que que ia acontecer? Ia surgir uns tentáculos de dentro da água Ia puxar o Kratos E então Quando o Kratos estivesse lá dentro da água Com os tentáculos apertando ele O Kraken ia olhar assim pro Kratos E o Kratos ia pegar a lâmina do caos E tá, enfiar no bicho O bicho ia soltar ele E a freia E usar aquela magia de raízes Pra puxar o Kratos lá de dentro da água E eles iam começar a lutar contra o Kraken A freia ia falar Ah, o Kraken é um bicho muito perigoso Aí o Kratos vai falar Ah, eu já enfrentei um desses Então ela vai lá e fala Então você sabe como matar um Então começa a batalha O Kraken basicamente ele seria Igual esse aí Porém maior Ele seria maior Ele poderia ter umas características Diferentes, né? E tal A cor poderia ser diferente Mas basicamente Esse bicho é isso aqui Muito maior Seria muito legal Se igual no God 2 A gente fosse Arrancando os tentáculos Do Kraken Até matar Até matar ele Seria legal também Depois da batalha Contra o Kraken É a freia conversar Com o Kraken Falar assim Nossa, o Kraken é um bicho Muito raro Onde foi que você encontrou um? Aí o Kraken fala Que foi na Grécia Lá na terra natal dele A freia acha estranho Por o Kraken Ter ido parar Em um lugar tão longe Assim Aí o Mimer fala Que talvez ele tenha se perdido E tal Seria legal também Depois que a gente Encontrasse o Atreus O Atreus falasse Que a gente tá fedendo A polvo O Mimer fala Assim Ai, que a gente Enfrentou um Kraken O Atreus fala Nossa, que legal Que pena que eu não tava junto Mas aí depois ele pensa Nossa, peraí Será que esse Kraken Não era parente Daquela Kraken Pequenininha Lá do Anão? Aí o Mimer fala Bom Por via das dúvidas É melhor você não Mencionar nada pra ela Seria muito legal Se isso acontecesse, cara Basicamente Mano, sério Eu tava esperando muito Que teria uma batalha Contra o Kraken Nesse jogo Né? Mas infelizmente A gente teve só Uma participaçãozinha Dela, né? No ombro do Anão Né? Foi bem, né? Fazer o que? E por último Mas não menos importante Os gigantes A Wallace tem gigantes No jogo Sim, pessoal Porém Eu achei isso Muito mal aproveitado Pessoal E também Adicionarei o exército De gigantes No Ragnarok Porque na mitologia Tem um exército De gigantes, né? Então além da Angri-Boda E da avó dela Teria souberto Mais alguns gigantes Que a gente levaria Pra guerra, né? Tipo O Kratos Ia lá Pra Yotun-Ra E teria toda Uma exploração Lá com o Kratos, né? A gente não ia ficar Catando frutinha Com a teus A gente ia lá Com o Kratos Pra achar os gigantes A Angri-Boda A gente ia achar a Grila Lá A Angri-Boda Ia pedir ajuda Pra gente Pra gente Quebrar o caldeirão Dela lá Porque ela tava Ficando louca Por enquanto A gente quebrasse lá A gente estaria jogando Com o Kratos Lembrando, né? Ela ia ficar loucona Ia tentar matar A Angri-Boda De qualquer jeito Então a gente teria Que matar a Grila, né? Inclusive A Angri-Boda Pediria pra gente Matar ela Pra poder livrar A alma dela Pra poder descansar Em paz A gente ia matar A Grila lá Com o Kratos, né? Ela seria Um boss do Kratos Depois Com o O Surte O pessoal Ia Simmara A gente ia chegar lá No O Surte Seria gigante, né? Ele teria Uma espada de fogo A gente ia lutar Com ele Porque ele não ia Querer ajudar A gente Ia atacar A gente A gente ia lutar E derrotar ele As lâminas do caos Ia Meio que reagir Ao coração dele Então O Kratos ia perceber Que daria pra absorver A energia do coração dele Com a lâminas do caos Então Possivelmente A mesma coisa Daria pra fazer Com a Simmara Só que com O Machado Leviathan A gente ia chegar lá No reino da Simmara Ela estaria chorando A gente tentaria Conversar com ela Mas ia perceber Que a gente Matou o Surte Ia atacar a gente Teria uma batalha De boss com ela Ela seria gigante Também Porém um pouquinho Menor que o Surto E porém no final No final da batalha Ela ia perceber Que essa é a única Forma dela Se juntar O Surto de novo Que ia virando A besta do Ragnarok Então A gente ia Ajoelhar Falar pra gente Pegar a energia Dela com o Machado E tal Que eu ia dizer Ia pedir desculpas Ia pedir desculpas Ia pegar a energia Ia pegar a energia Dela O corpo dela Ia cair lá E a gente Ia juntar As luzes E energia Tacar na centelha Do mundo Pra gerar A besta do Ragnarok Lá no final E bom pessoal É isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Mano É um vídeo curtinho Mas deu muito trabalho Eu comecei a fazer Esse vídeo Às duas horas E eu terminei Aqui Às quatro horas da manhã Sério Deu muito trabalho Pra gravar Então se vocês puderem Deixar o like Pra me ajudar Pessoal Eu agradeço muito Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo E é isso Eu sou o Otmar Falou E fui